O meu grande conselho é que vá visitar as nossas ilhas, conhecer as nossas gentes. Nós açorianos, sendo muito diferentes, estamos unidos por algo muito forte. As coletividades e os povos, tal como as pessoas individuais, têm necessidade de reconhecimento de prestígio, têm necessidade que lhes seja reconhecida uma boa autoestima e, neste caso, muitas vezes as ilhas sentem-se magoadas com desconhecimento, que não é premeditado, que é por encultura. Devemos estar grátis à primeira geração autonomista, apesar das críticas que se lhe possa fazer. O 25 de abril destapou. Não foi um frasco, foi com a panela de pressão. Bombas aqui, bombas a colar, incêndes aqui, incêndes a colar, de brincadeira. Os açores são uma parcela de Portugal, mas são um território autónomo. A autonomia está sempre em perigo, como está sempre a ganhar terreno. Os problemas são encarados de outra forma, por quem nos conhece e por quem sabe qual é a melhor maneira de os resolver. A autonomia está sempre em perigo, como está sempre em perigo.